Salve, salve meus queridos, tudo beleza com vocês? A equipe da Argentina enfrentou a equipe da Austrália pelo mata-mata da Copa do Mundo e novamente o craque, um gênio do futebol, um dos melhores jogadores do mundo, já foi, né? O Lionel Messi acabou sendo decisivo, né? Fez um gol rasteiro no canto, sem chance para o goleiro da Austrália. Bem típico esse chute dele, como vocês podem estar olhando na imagem, né? Basteu rasteirinho no canto e aí acabou dando a sequência para a Argentina no jogo, acabou abrindo o placar, né? Novamente ele dando aquela velha respirada na seleção argentina, vem salvando, vem aumentando aí as chances de classificação e quem sabe de um futuro título para a seleção. Outro ponto para mim também muito importante e muito decisivo para essa sequência da Argentina é a torcida, né? São os irmãos. Para mim a torcida da Argentina é uma das melhores do mundo com essa atmosfera impressionante. Poucas torcidas aí da Copa do Mundo conseguem fazer essa atuação como a da torcida da Argentina. Vou estar mostrando aí para vocês. Classificação da Argentina, né? Acabou vencendo e desclassificando. E aí é claro que a torcida do Brasil também tem que estar de olho, o time principalmente, porque pode ser um adversário aí que a gente possa estar enfrentando na semifinal caso a gente consiga passar das outras fases, né pessoal? É, meus amigos. Claro, não esqueça de deixar o seu like e comentar aí embaixo o desempenho do Messi, o desempenho da torcida aí e da Argentina nessa Copa do Mundo. e até a próxima. E aí E aí